Fica... 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 Já pensei... Que um dia fosse ser assim Você chega sem descenar Como planta de mim Antes de ligeirão Você cheia só tinha sorridão Atualmente fumando as pernas do meu coração Fica... Sofando você À pro-do que eu preciso Com você, com o céu, com o país Esse cabelo foi ouro que me deixou Esse sonho funcionado que eu me perdoou Não sei mais que me abri, não sei o que é você A você, você conseguiu aprender o que é Com esse cabelo foi ouro que me deixou Esse sonho funcionado que eu me perdoou Não sei mais que me abri, não sei o que é você A você, você conseguiu aprender o que é um deserto Não sei mais que me abri, não sei o que é um deserto Não sei mais que me abri, não sei o que é um deserto